A Prefeitura Municipal de Alto Garças, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, comunica a toda a população de Alto Garças que estão abertas as inscrições para o projeto Algodão Doce. Serão as inscrições feitas do dia 15 ao dia 19 para alunos já cadastrados no projeto Algodão Doce, ou seja, aqueles que estudaram no ano de 2023, que participaram das nossas atividades. E do dia 22 ao dia 26 serão para os novos alunos que vão ingressar no projeto. É importante a gente falar de quais aulas que serão ofertadas no projeto. Serão ofertadas balé, boxe, muay thai e violão. A quantidade de inscrições a gente sabe que costuma ser limitada. Então, essas inscrições serão prioritárias para os alunos já cadastrados. As novas inscrições são vagas limitadas. É importante a gente falar de onde vai estar sendo feito essas inscrições para aquelas pessoas que têm interesse. As inscrições serão feitas no local do projeto Algodão Doce, na Avenida Várzea Grande, no bairro Mangueira, ao lado do PSF 3. E só para a gente fechar, é importante a gente mencionar para a nossa população que a exclusividade é para aquelas pessoas que já, para aqueles alunos que já estudaram em 2023. Exatamente. A prioridade são para as alunas, crianças e adolescentes que já participavam no ano de 2023. E lembrando também sobre a faixa etária de idade. De 7 a 17 anos, balé, boxe e maitai. De 8 anos a 17 anos de idade, violão. É importante a gente falar do horário de funcionamento também aqui do local onde estará sendo feita essas inscrições. Isso. É horário integral das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Inclusive, qualquer dúvida que tiver também quanto a um projeto, a população pode estar procurando aqui. Exatamente. Dúvidas pode entrar em contato com o telefone 66 999 25 07 44.